Dicas simples para manter sua caixa de entrada do Gmail assim, sempre limpo e organizado. Primeira coisa que você vai fazer é criar marcadores, como esses que eu tenho aqui, que funcionam como se fosse pastas dentro do seu e-mail. Para criar um marcador, basta clicar aqui no mais. Você pode dar o nome para esse marcador, por exemplo, profissional, pessoal, documentos, contas, cursos que você tenha, etc. E se você quiser, você pode criar sub-marcadores, ou esse marcador novo alinhar ele dentro de outro. Por exemplo, eu posso criar esse chamado compras e eu vou colocar ele dentro de pessoal. E aí ele passa a aparecer aqui dentro dos meus e-mails pessoais. Sempre que um e-mail novo chega, eu vou categorizá-lo de acordo com os marcadores. E não só isso, eu vou tirar ele da caixa de entrada e deixar dentro das pastas. A não ser que eu tenha que fazer algo com relação a esse e-mail. Então minha caixa de entrada, ela funciona como se fosse uma lista de pendências. O que está aqui é porque eu tenho que fazer algo a respeito. Por exemplo, eu recebi esse e-mail lá da UFSC que eu tenho que ir lá retirar meu diploma do doutorado que já está pronto. Então eu deixo aqui como se fosse um lembrete mesmo que eu tenho que fazer isso. Mas vamos supor que eu queira tirar esse e-mail aqui que eu recebi com o acesso de um curso. Tem algumas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui, passar o mouse até aparecer essa mãozinha, tá? Simplesmente segurar e arrastar até o marcador que eu quero. E soltar. Então ele sai da caixa de entrada e passa a ficar só aqui dentro. Ou eu também posso fazer isso dentro do e-mail. Clicando no e-mail eu posso vir aqui em mover para. E escolher o marcador, né? Que funciona como uma pasta para o qual eu quero mover. Assim eu mantenho minha caixa de entrada sempre limpa, só com e-mails que significam alguma pendência. Se você está fazendo isso pela primeira vez, provavelmente você tem vários e-mails na sua caixa de entrada. Não se desespere. Pensa daqui para frente. O que eu sugiro? Que você crie um marcador como esse que eu tenho aqui chamado de antigos. E passe todos os e-mails para lá e comece de agora em diante. Assim você não precisa pagar nenhum e-mail. Eles estão lá caso você precise resgatar alguma informação. Mas você começa a organização daqui em diante. Uma dúvida muito comum que aparece é selecionar vários e-mails de uma vez. Eu vou mostrar um outro e-mail que eu tenho aqui como exemplo. Geralmente quando você clica aqui para selecionar todos os e-mails, ele vai selecionar só os e-mails que estão na primeira página. Geralmente aparecem 50 e-mails. Mas a gente quer mudar todos de uma vez. Então você tem que sempre vir aqui e ver essa opção aqui. Selecionar todas as conversas. No caso aqui eu tenho 188 em promoções. Clique em selecionar todas. E agora sim você pode mover todas de uma vez para algum marcador específico que você tem. Ele vai perguntar se você quer confirmar essa ação em massa. Você fala que sim. E pronto. Agora minha guia está vazia. Apenas temos anúncios, né? Que aparecem alguns anúncios agora nessa guia promoções. Mas todos os outros eu consegui mover de uma vez só. Me conta se essa dica foi útil para você. Deixa aqui nos comentários. Não se esquece também de curtir o vídeo. E se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, super práticos. E se você precisa de uma ajudinha a mais na sua gestão de tempo, saiba que eu tenho uma mentoria super completa. A mentoria gestão de tempo infalível. Veja aqui na descrição como se aplicar ainda hoje. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.